Hoje vim até a minha chácara para lhes mostrar uma modificação que fiz no meu gerador que tem engrenagens de multiplicação de rotações embutidas. Apliquei aquele gerador na minha turbina de 9 pás e mesmo com pouco vento e com as árvores a encobrir a turbina, ele funciona e até tem agora um aumento de rotações através de polias que faz com que a cada volta do eixo da turbina ocorram 4 voltas no eixo do gerador o que significa que produz ainda mais energia agora do que quando estava aplicado na turbina com transmissão direta. O gerador está parafusado a uma base de alumínio na qual entra uma barra arruscada que vem da parte móvel da torre e a transmissão através da correia faz sem que seja necessário apertar a correia. Apenas o gerador inclinado e fazendo um pouco de peso sobre a correia faz com que o sistema funcione com pouco atrito. Apliquei a polia no gerador abrindo uma rosca no furo do veio e colocando aí um parafuso de aço. Depois abri rosca num pedaço de tubo de cobre e enfiei esse tubo no veio. Fiz também um furo no tubo de modo que não existe a possibilidade dele se soltar para além de ter sido colado. A polia da turbina é maior o que faz com que haja, para além do aumento de rotações através das engrenagens embutidas, mais uma multiplicação de 4 vezes 1. Mesmo assim, a turbina de 9 pás movimenta o gerador com pouco vento e com tanta facilidade que, se estivesse num local muito ventoso, poderia colocar uma polia ainda maior na turbina. Agora vou colocar a tampa no gerador que assim fica protegido do sol, chuvas, geadas, etc. Proteção que, aliás, é indispensável neste tipo de gerador, já tem integrados alguns sistemas eletrónicos, como entradas USB e regulação de voltagens. Tchau! 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 Como podem verificar, não está havendo praticamente nenhum, a turbina roda devagar, mas mesmo assim está a produzir bastante energia, devido a todas aquelas multiplicações de rotação. Tchau! 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 Neste momento, o gerador está ligado a um power bank e eu não fiz agora medições nenhumas, porque, como todos viram no vídeo anterior, o gerador com transmissão direta da turbina chegou a os 24 voltes Acendeu uma lâmpada de automóvel Fez girar o motor de radiador de carro E também carregou um telemóvel